Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz. E amigos, essa semana é uma semana tão especial, é a Semana Santa, é a semana que estamos comemorando a Páscoa do Senhor, não é? E para conversar sobre esse tema, esse especial de Páscoa, está aqui conosco o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, Felipe! Olá, Sheila, que alegria estar aqui mais uma vez. Deixo aqui o meu abraço fraterno e também aos amigos e amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e aqueles também que nos acompanham através das redes sociais, dos canais da rádio. Um grande abraço! Felipe, a gente vai conversar sobre esse tema tão bacana que é a Páscoa, na visão cristã. E você gostaria de trazer uma leitura para a gente? A gente sempre começa com uma leitura, não é? Claro, separei aqui, Sheila. Uma leitura que tem uma relação direta com esse tema, realmente um tema muito especial, não é? Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas vou trazer aqui então uma página do benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Fonte Viva, a lição número 97, A Palavra da Cruz, e ele começa citando um versículo de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no versículo 18. E aí Emmanuel comenta dessa forma. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus, sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem, senão, mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o pai na glória oculta da crucificação. Essa mensagem que o Emmanuel nos traz, Sheila, amigos e amigas ouvintes, e que penso, Sheila, que ela dá o tom, o direcionamento da nossa reflexão desse programa sobre a Páscoa. A semelhança do Natal, Sheila, amigos e amigas, A Páscoa é um período em que sonhos que abraçam, como sua filosofia de vida, a mensagem de Jesus, voltam à sua mente, às suas recordações, de maneira muito especial àqueles tempos. Voltam às suas memórias para lances muito impressionantes da passagem do mestre pela terra. No Natal, as esperanças, as luzes que chegam, tempos de renovação. Na Páscoa, os momentos de muitos desafios, de testemunhos, de provações ásperas, acerbas, mas também, também, a mensagem da esperança, a mensagem da renovação. Porque, se vemos a experiência da cruz, vemos também, no terceiro dia, a vitória da vida sobre a morte. A vitória da criatura que, em prosseguindo nas tarefas, em consonância com a proposta divina para a sua vida, atravessa a porta estreita, sobe aos cumes da elevação espiritual e ressurge renovada, transformada. Então, penso, Sheila, que essa mensagem aqui, esse comentário de Emmanuel, nos dá um bom direcionamento para a nossa conversa de hoje, em torno desse tema tão especial da Páscoa. Nossa, é fantástico, Emmanuel, sempre nos ensinando tanto, né, Felipe? E essa renovação tão necessária na nossa vida diária, né? Então, eu com você, meu amigo, as suas reflexões são sempre muito bem-vindas nesse estudo maravilhoso que a gente tem, trazendo Emmanuel e trazendo o Evangelho do Cristo, né? É como a gente falava, Sheila, a Páscoa, quando vai se aproximando, né, desde estes dias que já começam, uma semana antes, né, no domingo agora... No domingo agora é o domingo de vamos, né? Isso, exatamente, né? Recordava-se do momento em que Jesus adentra Jerusalém, naquela que era uma festa do seu povo, né? A gente sabe que o povo judeu tinha, né, tem ainda, né, mas recordando aquele tempo, né? Tinha as suas festas tradicionais. E na festa da Páscoa, aquela festa em que se recordava o período, o momento de libertação do povo, da escravização no Egito, que tem também, que traz também, né, passagens e circunstâncias altamente simbólicas, além das lições diretas, mas as lições simbólicas para o Espírito imortal. Naquele dia, Jesus seguia para Jerusalém, junto com seus discípulos, nessa celebração, na recordação daqueles tempos em que o povo libertou-se de um julgo, de uma opressão, né, daquele período em que viveu escravizado no Egito. E aí a gente recorda toda aquela passagem, né, da peregrinação, da travessia do mar, da peregrinação pelo deserto, o tempo em busca de uma nova terra, de um outro lugar para se habitar, onde se fosse possível habitar, livre do julgo, livre da opressão, livre de todas as humilhações que o povo sofria. Então, era um momento de muita celebração. Afinal, era a recordação desse momento tão especial, dessa libertação. E era essa tradição ir. Então, Jesus vai com seus discípulos a Jerusalém para essa festa, para essa celebração. Mas Jesus está sempre quebrando paradigmas, sempre procurando recordar as criaturas que vivem a experiência na religião, ou na sua religiosidade, esquecendo-se da essência dos ensinos, e mais preocupados com as normativas, mais preocupados com os rituais, perdendo em si a essência da lição. Jesus não está preocupado com isso. Jesus preocupa-se com a essência das coisas, com a essência profunda. Então, quando ele adentra, até num cumprimento de profecias antigas, montado em um jumento, ele é celebrado pelo povo que o aguardava, ele que acolhia tantas pessoas, cada vez mais multidões buscavam a presença de Jesus para o consolo das dores do corpo e das dores da alma, ele adentra, é ovacionado com os ramos das árvores, são arrancados, ele é ovacionado, fazem aquele túnel, e ele adentra. É o momento de celebração mesmo. E há, Sheila, lições muito profundas em todos esses acontecimentos, muitos símbolos, né? Há momentos na vida em que nós realmente celebramos, de celebração, há momentos de triunfo, mas a gente precisa recordar que a vida, especialmente a vida na Terra, num planeta de provas e expiações como o nosso, é inerente que se desdobrem ciclos em que nós vivemos, ora o triunfo, ora as alegrias, ora os desafios mais intensos, ora dores que fazem parte porque são inerentes ao estado evolutivo em que nós estamos. Eu me lembro, Sheila, de anos atrás, quando eu, tu, mais alguns amigos fazíamos os estudos do Evangelho, lá nos primórdios dos estudos online, e me lembro muito que a gente tinha, às vezes, a ajuda da nossa querida irmã Aila. A Aila nos ajudava, às vezes, com referências muito especiais, e a irmã Aila costumava dizer sobre como era importante recordar esse momento, e sempre lembrar na vida que a gente não se deve deixar afetar, nem pelos gritos de Osana, representados nessa entrada triunfal em Jerusalém de Jesus, e nem pelos gritos de Crucifica-o, porque eles vêm ao seu tempo. Estas manifestações surgem, os gritos de, oh, celebrando, Osana, como tu és uma pessoa especial, maravilhosa, e nem aqueles gritos de você não presta, Crucifica essa criatura. É preciso saber seguir vivendo a vida em sintonia com os propósitos, com os propósitos para cada um de nós que emanam da providência divina. Ou seja, manter-se fiel aos pressupostos do Cristo, aos pressupostos do nosso caso aqui, àqueles que abraçamos a doutrina espírita, também aos pressupostos que o Espiritismo nos traz. Manter-se fiel a essa proposta de vida proporcionará para nós caminhar nessa estrada do meio. Aliás, é interessante a gente falar em estrada do meio, como referenciei antes, caminho e porta estreita, porque a palavra Egito, lá de trás, daquela libertação, representa passagem estreita, estreiteza. Então, olha como que para sair desse local onde, por vezes, se vive escravizado, e aqui utilizo a palavra também em sentido simbólico, é preciso atravessar por uma estreiteza. se a gente vai pensar, por exemplo, na própria reencarnação, a reencarnação em si é também um Espírito, ele precisa mergulhar na porta estreita do corpo físico e fazer bom uso desta experiência, porque é através da reencarnação que o Espírito progride nas experiências que ele vive, nas vicissitudes que ele atravessa, ele progride, ele pode progredir. Mas, Sheila, se nós recordamos no passado o Domingo de Ramos, na quinta-feira, na quinta-feira agora, nós recordamos o momento em que Jesus tem a última ceia com os seus discípulos. É aquele momento em que ele se reúne e celebra e compartilha o alimento e compartilha da convivência, da fraternidade com eles e anuncia que os momentos difíceis estavam chegando. Eles ficam muito surpresos porque Jesus anuncia eu vou, está chegando a hora de eu partir. E eles ficam surpresos, ficam assustados, ficam assustados, porque, imagina, fico aqui imaginando, Sheila, se fosse a gente tivesse lá, se a gente fosse uma mosquinha para estar naquela mesa compartilhando. E ouvi Jesus dizer, olha, está chegando a minha hora. Serei erguido. Tem um outro comentário que está, e aí eu não vou trazer hoje aqui, mas vou deixar a recomendação para quem quiser em casa buscar esse texto, que é um texto muito forte, muito interessante, que está no livro, um livro, né, que eram psicofonias que o Chico dava nas reuniões mediúnicas lá em Pedro Leopoldo, foram gravadas, algumas delas, e depois transcritas e transformadas em livro. E nesse livro, Instruções Psicofônicas, no capítulo 6, há uma mensagem chamada A Lição da Cruz, em que é um espírito que havia sido pastor, pastor evangélico, na última reencarnação, e fala através do Chico falando sobre A Lição da Cruz, a mensagem de 15 de abril de 1954. E ele traz uma reflexão muito profunda sobre os símbolos da experiência da cruz. Mas aí eu convido os amigos e amigas a buscarem lá a leitura, é possível achar também na internet, quem não tem o livro, facilmente a gente encontra aí numa pesquisa rápida para ler e meditar. Diga. São três volumes do Instruções Psicofônicas. Qual é o volume que você está falando? É o primeiro, né? É o primeiro, tá? É o primeiro. Primeiro volume. Bom, o livro, então, onde nós encontramos essa mensagem A Lição da Cruz é Instruções Psicofônicas. É o primeiro volume. Primeiro volume. O volume Instruções Psicofônicas no capítulo 6, A Lição da Cruz. Então, fica aqui a sugestão aos amigos e amigas que quiserem... Rápida, é muito fácil. Jogando aqui na internet é fácil de se encontrar, quem não tiver o livro, quem quiser adquirir o livro, tem outras mensagens maravilhosas. Maravilhosas. Mas, para ler, só a mensagem. Quem quiser ler só a mensagem também encontra aí facilmente, né? Mas, então, Sheila, chegamos nessa quinta-feira àquele momento em que é anunciado, e eu fico aqui imaginando a dificuldade dos discípulos, né? Daquela experiência de ter esse anúncio. Aí vem os momentos do Getsemane, em que Jesus se recolhe para orar, ele sai da cidade, vai àquele local, né? O Monte das Oliveiras, e ali ele fica aguardando os momentos. E aí Judas vem, e aí se desdobra todo aquele acontecimento que nós já bem sabemos, né? Judas entrega a Jesus, ele é preso, e aí Jesus vai passar pela sua via dolorosa. E aí, Sheila, é uma subversão do que muitos ainda esperavam para a figura de Jesus. Muitos estavam esperando, a gente, né, bem sabe disso, e com frequência retomamos esse estudo. Muitos esperavam que Jesus envergasse a túnica de um poderoso general belicoso, que fosse empunhar uma espada e fosse comandar uma revolução de guerra, uma revolução armada para libertar, seria uma nova Páscoa, né? Para libertar o povo que agora experimentava uma nova situação de opressão. Se naquele tempo houve a libertação do Egito, agora havia uma opressão do Império Romano. O Império Romano exercia com mão de ferro a opressão sobre aquele povo. Eram humilhados, né, tinham uma certa liberdade de exercício religioso, mas eram constantemente humilhados, pagavam impostos altíssimos, exorbitantes. Não havia, como nós vemos, por exemplo, no livro Paulo Estevam, muitas vezes, determinados comandantes corruptos, tomavam terras, inventavam histórias para se apossar dos bens das famílias, para, inclusive, decretar a morte de muitos deles. E muitos estavam na expectativa de que esse Messias, que era tão aguardado e que muitos já reconheciam em Jesus, mas que ele fosse iniciar uma rebelião, uma revolução armada. inclusive, como nós vemos em Humberto de Campos, na mensagem do Espírito Humberto de Campos através de Chico, era essa expectativa de Judas, que entregando Jesus, ele também promovesse um levante, um levante que fosse iniciar uma rebelião e depois ele pudesse, como aquele que imagina que as coisas estavam andando muito devagar e que Jesus precisava de um empurrão, como um discípulo que se entende mais inteligente do que o próprio mestre. E não é isso que acontece. Jesus se entrega, Jesus é pacífico, não há uma reação violenta, não há uma reação, inclusive, quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus adverte ele, Pedro, guarda, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ficava ali registrada a lei de causa e efeito, né? Ficava registrada no evangelho, mas ele adverte, cura Malco e entrega-se e vive a partir dali uma série de situações que deixariam também símbolos para o espírito imortal. Diante da autoridade, diante das autoridades religiosas, diante do fanatismo religioso, que preocupado com aquela pessoa que quebrava dogmas, que voltava à essência, que não se preocupava com normativas, que perdiam a essência do ensino, que estavam de corações endurecidos. Por exemplo, né? Pegando apenas um exemplo, há situações em que pessoas eram apedrejadas em praça pública, eram condenadas, sentenciadas à morte e apedrejadas em praça pública, como aquela mulher que Jesus salva quando ela seria apedrejada porque era considerada uma mulher adúltera, ou como nós vemos depois, inclusive, depois da experiência do Cristo, já lá em Paulo, né? Em Saulo, condenando Estevão à morte e executando a pena de Estevão. Havia uma crueldade também nos corações, né? E esses corações que viviam uma opressão de um outro povo, viviam também oprimidos e Jesus vai no cerne de tudo isso? Jesus não fala só da opressão que se é exercida do Império Romano sobre o povo, mas ele fala da opressão que havia nos corações de cada um, oprimindo, inclusive, que o bem pudesse se expressar. Jesus não faz distinção falando, ah, nós somos oprimidos e, portanto, temos que lutar somente contra o opressor. Jesus diz, não, há dentro de nós imperadores, centuriões, faraós que nos endurecem por vezes, simbolicamente falando, né? E nós, por vezes, nos escravizamos também a essas formas de conduta. Quantos se escravizavam a vários tipos de vícios e a gente traz para a nossa atualidade. Quantos se escravizavam, por exemplo, as posses materiais, a busca desenfreada pelo dinheiro, pelo acúmulo de riquezas e a pessoa aí se escraviza aquela busca desenfreada, ela só pensa naquilo ou se escraviza a sexualidade, sempre em busca da sensualidade, sempre em busca de satisfazer esses desejos, esses apelos, ou se escravizam também ao lazer, quando a gente não sabe dosar, medir, né? E aí, só quero viver a vida como se a vida inteira fosse constante férias. nós nos escravizamos também hoje, hoje, na atualidade, às máquinas, ao celular, a gente cria compulsão em nós, de maneira que a gente não consegue soltar, entre outros, nos acabamos oprimindo a nós mesmos num processo de auto-obsessão. então, quando Jesus vai viver a sua experiência, ele propõe às criaturas que a libertação real, que libertar-se de uma opressão real, não é aquela que muitos esperavam, numa revolução, numa guerra contra os outros e tudo mais, mas é uma batalha que se trava silenciosamente portas adentro do ser espiritual que nós somos. Então, Jesus vai dizer, a grande, a grande vitória a se estabelecer é dentro de nós. É isso, Sheila? Nossa, é isso. Felipe, tá fantástico, porque as tuas reflexões realmente são fantásticas, porque traz pra uma reflexão nossa do dia a dia, né? Os nossos vícios de comportamento, o nosso apego às coisas da matéria e a gente se esquece realmente de prestar mais atenção no autoconhecimento, na mudança interior, não é? E nessa vivência com o Cristo que é tão difícil, né, meu amigo? Então, são reflexões muito válidas nesse período da Páscoa, né? É muito especial e é sempre importante que nós façamos essa reflexão trazendo pra nossa realidade e trazendo, né, a luz da doutrina espírita, porque nós aí conseguimos compreender também lições que se estendem, que falam, inclusive, da nossa jornada espiritual. É, tava aqui pensando, Sheila, enquanto a gente tava nesse momento do intervalo, o quanto que naquele momento em que Jesus é preso, é levado, então ele vai diante, primeiro, ele vai diante dos religiosos, que dentro do seu fanatismo, que dentro daquela crueldade, né, a dificuldade de lidar com o diferente, estabelecem a humilhação e a pena de Jesus, pedem a pena de morte a ele. Ele é mandado, então, à autoridade política do tempo, né, e também é condenado, ele é mandado a Pilatos, e aí no relato que está no livro há dois mil anos, nós vemos que Emmanuel, quando era o senador, Públius Lentulus, estava neste momento, e Sheila, não consigo, toda vez que a gente se lembra disso, eu fico imaginando o que deve ter sido e o que é hoje, sendo o espírito, né, que é hoje, dois mil anos depois, olhar e deixar o tempo, o pensamento ir naquela direção e recordar-se daquele momento que Jesus estava diante dele, mais uma vez, ele havia estado com Jesus antes, e tem o poder de impedir, ele tinha o poder político, a autoridade para impedir a pena de morte para o Cristo. mas, aí, Sheila, entra o que, inclusive, tu falavas antes, né, do intervalo, e agora no começo, desses nossos apegos, inclusive as posições do mundo, o apego a um cargo transitório, às vezes, a pessoa é alçada a um cargo de poder e se perde naquela situação, sem lembrar a transitoriedade daquilo, sem lembrar o quanto é necessário utilizar aquilo para o bem, o bem de todos. E, Felipe, você veja que é uma coisa tão difícil que imagina Pedro que conviveu com o mestre, que aprendeu tudo o que aprendeu, viu todos aqueles milagres que ele fazia, e toda aquela mensagem de amor e de perdão, na hora H, ele se desespera e corta a orelha do soldado. Que símbolo traz esse cortar a orelha do soldado, né? Que na hora, vamos ver, na hora das intrigas, nas horas das adversidades, a gente se deixa levar pela revolta, pelo desespero, então é muito difícil, né? E como que a gente tem que estar com o mestre, estudando o evangelho, e fazendo as nossas orações diárias, porque nesse momento em que a vida nos chama ali à prática, é que é o mais difícil, né, Felipe? No dia a dia, ali na prática, a gente se segurar para não revidar uma ofensa. E ele fala, embareia a tua espada, né? Embareia. É muito significativo esse momento ali. Muito. muito porque é uma negação que Pedro faz depois por três vezes, dizendo, eu não conheço, não, não, eu não conheço. Tem negação. Mas esse gesto dele de reagir, o problema não é opor uma resistência, ele poderia até, né? Opor uma resistência, mas a forma como ele faz, ele faz utilizando a espada para ferir. Ou seja, ali ele nega o ensino do Cristo que ele aprendeu o tempo todo. A partir do momento em que ele... E a gente não faz isso, Felipe? Pois é. Pois é. Pois é. Será que a gente não nega o ensinamento do Cristo nas nossas vidas? Quando a gente contraria e age em sentido oposto, a gente está negando. É uma negação do ensino do Cristo, né? Eu me lembrei agora, Sheila, num desses programas que fizemos sobre o livro Reencontro com o Mestre, que eu escrevi junto com o Vinícius, com o meu amigo Vinícius, perguntaram para a gente, poxa, se o livro se chama Reencontro com o Mestre, quer dizer que vocês se afastaram do Mestre em algum momento? É muito interessante a pergunta, né? É interessante a pergunta. E aí o Vinícius respondeu assim, todo dia eu me afasto de Jesus. Todo dia eu preciso me reencontrar com ele. Porque quando eu faço algo que é no sentido contrário, quando eu, né, ajo lá de maneira irritada e eu eventualmente ofendo o outro, ou eu tenho uma atitude que vai em dissonância, né, que não está em sintonia com a proposta do Cristo, eu me afasto. O que que é isso, né, Sheila? A gente vai para uma outra vibração, a gente entra numa sintonia em que a gente entra, sintoniza com pensamentos, com companheiros e companheiras, às vezes desencarnados, que estão numa vibração da revolta, do caos, da maldade, né, e aí a gente entra, pode entrar nessa sintonia. É preciso fazer um trabalho de reencontrar-se com as vibrações do mestre. E é interessante quando o Vinícius fala isso, aliás, uma abração para o Vinícius, né, quando ele fala me afasto do Cristo a todo momento, é um sinal de humildade, porque se a gente não reconhece que a gente se afasta e a gente erra, como que a gente vai seguir o caminho do mestre? Porque é o oposto da arrogância, né? Se a gente acha que a gente não erra, é um sinal de quê? De vaidade e de arrogância. Então, está aí a base, é a humildade da gente reconhecer os nossos erros a todo momento, e é vigília, orar e vigiar. Se a gente não vigiar os nossos pensamentos a todo momento e os nossos sentimentos, como que a gente vai sair dessa roda das reencarnações sucessivas, vai ficar mais longe, que um dia nós vamos nos encontrar com o mestre. Distante, o horizonte vai se ampliando. Vai se ampliando, porque eu não me aproximo do mestre. A gente repara, né, Sheila, que todos os discípulos que se reúnem, os homens e as mulheres que se reúnem para viver a experiência ali com Jesus, a gente vê, todos eles têm as suas imperfeições, têm as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de convivência, têm os momentos de fraqueza, têm os momentos de negação, têm um passado em que viveram experiências dolorosas, experiências do engano, enfim, que todas fazem parte da nossa jornada, né, mas que tomaram a decisão de renovar suas vidas, de transformarem-se, de seguir, e não se trata de seres perfeitos, prontos, mas de criaturas que estão no esforço constante, né, na dedicação constante para se melhorarem, que é o nosso grande convite, né, também como espíritas, né, aquela pergunta que a gente sabe de cor, que está na Livro dos Espíritos, né, e a gente sabe de cor, mas que é sempre importante a gente lembrar, reconhece-se o espírita pela sua transformação moral, aliás, acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. então é isso, não se trata de pessoas perfeitas, somos, estamos todos em caminho, em caminhada, e esse momento, Jesus dá um exemplo assim, tudo que eu tinha que fazer para a renovação, eu fiz até aqui, a partir de agora, não há o que eu possa fazer que oponha a resistência a essas criaturas com palavras, esses poderes estabelecidos, não há o que eu faça que vá mudar diante de Pilatos, ele fica em silêncio, porque não havia o que falar, não havia o que fosse dito que pudesse mudar aquela circunstância, então ele demonstra, vivendo a experiência também, o quanto a nossa vida tem momentos de desafios, momentos difíceis, de sacrifício, e momentos de silenciar, de silenciar, momentos em que as palavras não têm o que ensinar, porque vão bater em pedras frias, mas apenas a forma de viver é que falará de si, então Jesus ali vive a não violência, ele vive profundamente, e que é também um gesto revolucionário dele, porque diante daquela situação, ele não se revolta, ele ensina para os discípulos também a fidelidade, ou como vai dizer aqui, e eu queria, Sheila, nesses minutos aqui, que a gente tem agora já mais para o final do nosso programa, voltar nessa mensagem do Emmanuel, que a gente trouxe ao começo, para a gente olhar com um pouquinho mais de calma, porque tem pérolas preciosas aqui, que o Emmanuel traz, ele fala, ele reconhece no começo da mensagem, que a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos, nós não podemos romantizar a experiência da cruz, de forma alguma, porque foi uma brutalidade, uma violência extrema, foi uma pessoa inocente, e ainda que não fosse, mas uma pessoa sendo torturada, sendo flagelada, sabe, passando por tormentos terríveis, eu lia, Sheila, ainda ontem, os comentários do Carlos Torres Pastorino, lá no Sabedoria do Evangelho, aqueles volumes maravilhosos do Pastorino comentando o Evangelho, os comentários dele sobre esses momentos do Cristo, então ele traz detalhes sobre as características desse instrumento de tortura que os romanos usavam, a crucificação, e onde os cravos eram pregados nos pulsos, e ele fala dos nervos que se contorciam, era uma coisa terrível, não há como romantizar também a experiência da cruz, é algo terrível, e Emmanuel diz, do calvário, do alto daquele pequeno monte, que se chamava, né, a caveira, o calvário, gólgota, significava caveira, do alto daquele lugar, desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível, a princípio, a voz que descia daquela experiência, pela expressão de violência, de tortura, desagradável, em princípio, como compreender isso? No martirológio do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, tá vendo? E os discípulos se sentem assim também, meu Deus, tudo está perdido, aquele que a gente achava que seria o Messias esperado, o nosso grande mestre, foi crucificado, os dois discípulos de Emmaus que caminhavam, falando, meu Deus, tá tudo perdido, e agora? Nem salvar-se a si mesmo ele salvou, como fica? E o Emmanuel vai dizendo, e aí o Emmanuel vai dizendo, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, Jesus tem sede e dão vinagre a ele. Capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava para muitos ali a humilhação plena, e aí ele vai, né? Aí ele diz, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. E aí, Sheila, outras tradições religiosas vão falar desses momentos de sacrifício, de batalha interior, com outras simbologias. Por exemplo, eu tinha aqui do meu lado, ah, tá aqui, ó, tenho aqui, opa, caiu ali, não, tenho aqui comigo esse livro aqui, Sabedoria Milenar, o Bhagavad Gita, a mensagem do mestre, né? Das tradições da Índia Milenar, aqui nós vemos um grande símbolo da batalha entre dois grandes exércitos, em que Arjuna é colocado por Krishna, e ali ele vai falar e vai trazer nesse símbolo, falando da batalha que se estabelece dentro de nós, da luta contra as más inclinações, contra os impulsos destrutivos que nós temos e que precisam ser redirecionados, transformados, de uma pulsão que nós temos, aí já usamos um termo, né, lá da psicanálise, uma pulsão que nós temos, por exemplo, de morte, que precisa ser direcionada para outros caminhos, não para aniquilar o outro, mas para gerar força que nos mobilize no processo de renovação, no processo de evolução espiritual. Então, aqui há um símbolo também nessa situação, assim como nós vemos outras tradições religiosas que se utilizam de simbologias para passar conceitos espirituais profundos. Então, o Emmanuel vai falando e aí ele diz essa mensagem, essa voz que desce do Calvário fala para a gente de uma porta estreita que é preciso atravessar nos processos reencarnatórios. Ainda hoje, ele diz, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo, logo que tu falou antes, Sheila, no círculo de reencarnações de baixo teorio espiritual quantas vezes se passa várias e várias reencarnações vivendo experiências deprimentes, enredados no mal, como ele vai dizer depois ao Emmanuel, como uma aranha que se enredasse na própria teia e acabasse ficando presa. Às vezes a criatura vai vivendo, vai vivendo no crime, ferindo o outro, ferindo a si mesmo e se enreda e se enreda em reencarnações e em consequências dos seus próprios erros que levarão tempos, tempos para que ela possa compreender, reparar e prosseguir, espiar, reparar e prosseguir. Fazendo parênteses. São experiências fazendo uma comparação entre Lívia e Públos Lentos. A diferença de atitude entre eles. Onde ela está e onde ela foi, subiu o espírito de escola depois de tudo aquilo que ela passou nesse livro há dois mil anos. Estavam juntos. As nossas escolhas, juntos, numa mesma reencarnação, numa mesma vida, a escolha que ela faz e a escolha que o Públos faz. e depois ter que reencarnar com o cravo. Exato. Vão para Cafarnaum para cuidar da filha que estava doente e tem atitudes diante da situação muito diferentes. Ela procura Jesus. Essa patria é como exemplo, né? Claro, claro. Perfeito, perfeito. Caminhos que se... Uma virou para um lado na esquina e o outro virou para a outra. Virou para o outro lado na esquina. E aí vão se encontrar lá na frente. mas depois de muito tempo. Muito tempo. E maturidade do espírito também. E quanto sofrimento que a pessoa não precisava passar. Exato. Quantos sofrimentos a gente traz para a vida da gente por problemas assim de escolhas. Às vezes, num átimo de segunda a gente faz uma escolha errada. E André Luiz fala isso em vários livros, né? Quanto tempo para reparar um ato impensado. Às vezes, nos acomodamos a determinadas atitudes que ainda que sejam ruins, que nos gerem desconforto e infelicidade, nós estamos tão habituados, acomodados naquela forma de agir, temos por vezes ganhos naquela situação, ainda que ela seja dolorosa para nós, mas a gente acaba vivendo porque às vezes demanda esforço, demanda um sacrifício. E a mensagem da cruz fala muito de sacrifício. Aí vem do sacro ofício, né? É. E aí a gente vai, né? Tornar sagrada, tornar sagradas todas as experiências. Ou seja, espiritualizar a nossa vida. a nossa vivência. Espiritualizar a nossa. Fiquei até arrepiada. Espiritualizar a nossa vida. Espiritualizar-nos. E não é essa a grande jornada do ser espiritual atravessando a experiência na matéria, cumprindo a parte que lhe cabe nesse grande universo ou multiverso, vai saber, cumprindo a sua parte e nesse processo aperfeiçoando-se, melhorando-se, depurando-se e tornando-se cada vez menos suscetível às influências da matéria, ao mesmo tempo em que ele também atua sobre a matéria, mas menos suscetível a essa influência e cada vez mais espiritualizando-se, tornando-se mais sutil. por isso, vencida a etapa do calvário, vencida a etapa da cruz, ressurge o mestre em corpo espiritual, em essência, depurado, luminoso, na experiência do domingo, após a cruz, sai do túmulo, sai da escuridão e vai na direção da luz. E aí o Emmanuel diz, Sheila, assim, repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos, aquela criatura que vive a experiência material e é ela só que vale, é ela só que existe e eu preciso gozar o agora somente e exclusivamente o agora. Fluir a vida em tudo que ela tem para oferecer sem pensar em nada mais. Então ele diz, essa mensagem para esses companheiros e companheiras é uma loucura, mas todos nós, diz o Emmanuel, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre. Ó o nosso reencontro, se o mestre foi para lá, a gente tem que agora seguir na direção dele. Quanto o mestre subiu para o pai, se ele vai nessa subida, também nos compete subir na glória oculta da crucificação. o Emmanuel encerra a mensagem, né? Porque será para nós. Na glória oculta, na glória repetindo, na glória oculta da crucificação. Ou seja, tinha que ter olhos para ver, né? Quando nós lemos, né, Sheila, amigos e amigas ouvintes, em obras clássicas da doutrina espírita, como a gente aqui, eu e a Sheila aqui, somos fãs dos romances de Amano, né? É. Mas também a gente pegar obras da benfeitora, né, da querida Ivone Pereira, entre outros, nós vemos ali que aquelas almas que nós tanto admiramos, que reencarnaram, viveram missões, que eram espíritos que vieram de planos superiores e que já tinham uma maturidade espiritual muito grande, eles reencarnam e vivem os maiores desafios, vivem dores enormes. A gente já falou bastante sobre isso aqui em outros programas, né, Sheila? Do quanto essas criaturas encarnam e vivem porque é inerente a Terra, ao mundo em que nós estamos. Mas, nestes processos, nós vamos também ganhando maturidade espiritual. Então, que, nessa semana em que a nossa mente volta para aqueles tempos, assim como o Natal, mas que nós voltamos, meditemos em torno desses acontecimentos, da importância da oração quando Jesus se recolhe ao Getsemane, da importância da companhia dos amigos e amigas da família, enfim, das pessoas que estão também conosco, de nos apoiarmos nelas, sabendo que haverá desafios que passaremos de maneira solitária, ainda que estejamos com pessoas nos acompanhando, mas que são eminentemente nossos, sabendo que há os momentos de celebração, de alegria, mas que há os momentos de renúncia, de sacrifício, de elevação, então são muitos símbolos que a Páscoa nos traz. E também um que é muito importante que é de Tomé, e quando Jesus fala para ele tocar na ferida, eu acho muito bacana a mensagem do Cristo quando ele diz bem-aventurados aqueles que creem e não viram, somos nós, né? Aham. A gente não precisa ver, mas... E a mensagem da fé também. É a mensagem da fé, bem-aventurados daqueles que creem e não viram, porque ele viu e não acreditou, né? Uhum. Perfeito. Essa passagem é repleta de simbologias e de ensinamentos que o Cristo traz até hoje para a gente. Perfeito. É, são... 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 São épocas em que a nossa recordação, né? Volta para esses acontecimentos. Eu acho muito gostoso, sempre nesse período, do Sheila, Amigos e Amigas, ler mensagens que trazem, né? Esses momentos. Eu acho, sim, que é uma semana que eu acho que a gente tem que reler. Pegar os livros, pegar os textos, livro Boa Nova, tem tantas mensagens de Emmanuel, essas instruções psicofônicas que você falou, são três volumes quem puder adquirir, não é? E ler essas passagens porque nos enchem de bom ânimo. Jesus está conosco até os dias atuais. A palavra dele é eterna, né? É atual. Então, é um período realmente que nos chama à reflexão. E a felicidade dos apóstolos quando viram o Cristo ressuscitado, né? A mensagem de esperança, de alegria, de fé, porque todo aquele sofrimento se foi. Então, ficou a alegria, a esperança e muito trabalho pela frente, né, Felipe? Porque realmente Pedro negou, mas houve uma necessidade também dele também não ter sido preso, porque ele tinha todo um trabalho de apostolado, né? E de transmitir a palavra do Cristo pelas nações, além de Paulo, mas Pedro teve uma importância fundamental ministro do cristianismo também, né? Uma casa do caminho. Gigantesca, gigantesca. E recordemos que estas experiências também, esses equívocos, né, eles gravam nas criaturas também aprendizado, né? Eles foram profundamente impactados por aquela experiência. Então, a lembrança daquele momento em Pedro também impulsiona ele a todas as tarefas que ele vai desempenhar depois. Ele vai desempenhar. Então, a gente evita o erro, a gente deve evitar, né, as quedas, mas quando elas acontecem, né, por vezes, caso aconteçam, que elas sejam transformadas em... Em ações, né? Em reflexão, em crescimento, em maturidade, em compreensão para não cair mais naquele naquele caminho, enfim, né? Também são aprendizados. Esse episódio de Pedro, eu já falei algumas vezes até com você, me traz muito ensinamento também por causa da culpa. Ele não paralisa na culpa, né? Então, ele... Jesus fala, Pedro, tu me amas, aquele episódio, né? Pedro, ele fala três vezes, Pedro, tu me amas. É uma cura também, porque da mesma maneira que ele nega três vezes, ele fala, mestre, tu sabes que eu te amo. É um processo de auto-perdão, ele não se paralisa na culpa e ele segue em frente e faz o trabalho que precisa ser feito, né? Então, é muito bacana mesmo. Eu acho que esse final aí dá mais um programa, hein, Felipe? Bora! Vamos embora! Não é? Dá mais um programa para a gente! Essa parte da crucificação em diante, não é? Até os 40 dias ali, pentecostes, o trabalho dos apostos, acho que dá mais um programa. Você topa a gente fazer uma parte dois? Dá! Com certeza! Vamos embora! Parte dois! E eu queria pedir para você deixar as considerações finais, porque o tempo acabou! Ai, meu Deus! Esse tempo passa voando! Passa voando! Meus amigos e amigas, eu só tenho a agradecer mais uma vez, né? E, assim, nesse período durante essa semana, é isso, procurar reler sobre o assunto, buscar as mensagens dos Espíritos amigos, tem muitos poemas também, eu, quando estava pesquisando, encontrei, além de mensagens, tem muitos poemas que tratam, então, recheemos a nossa semana com essas reflexões, com preces, com essas vibrações que emanam de toda a espiritualidade, dos amigos que buscam a mensagem do Cristo como seu caminho de vida, e façamos dessa semana uma semana realmente especial. Meu abraço muito apertado, muito fraterno, meu agradecimento e até uma próxima. Felipe, muito obrigada mesmo, você trouxe reflexões importantes para a gente, viu? E acho que para todos nós, em algum momento vai cair a fecha, um puxãozinho de orelha de mano, né? Para a gente poder... Faz parte, faz parte. recalcular a rota e nos reencontrarmos com o Mestre a todo momento, né? Obrigada, viu, meu amigo? Uma feliz Páscoa para você e para a sua família. Para nós todos. Amigos ouvintes, feliz Páscoa para todos vocês, que tenhamos realmente uma Semana Santa em nossos corações, para as nossas famílias. Paz e bem a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.